Assalamu alaikum, boa noite gente, tudo bem? Eu sou Mohamed aqui na Centro da Língua Árabe, a gente vai começar hoje a nossa semana de Língua Árabe. Eu espero, você sabe, acabou de feiras, acabou de carnaval, espero tudo vocês, já teve um tempo muito bom, essas férias, mas agora a gente chega de tempo para estudar de novo, certo gente? Então vamos voltar para a aula, vamos voltar para estudar, ano agora começou com a gente, então muito bom para começar de ano como estudar Língua Nova. Vocês conhecem que nosso curso extensivo de Árabe, primeira semestre vai começar isso mesmo, vai começar a próxima semana de março, se quiser dia 10 de março. Então, nós vamos juntos, temos essas aulas, vamos ter juntos, na verdade, quatro aulas aqui ao vivo na Instagram, mais uma aula aberta aqui na nossa escola, nossa escola que fica na cidade de São Paulo, no bairro Paraíso, perto de Estação de Mitro Paraíso. Então, se Deus quiser, vamos ter juntos cinco aulas, com certeza, cinco aulas de objetivos deles, especial para alunos que eles têm vontade para estudar Língua Árabe, mas ainda eles, ah, nós vamos fazer de curso, não vai fazer de curso, vale o bem para estudar Árabe, a gente vai aprender qual o método de ensino. Essas aulas, se Deus quiser, vamos tentar juntos para responder todas as suas perguntas. com certeza, a gente tem a professora Yamam, que ela vai ficar com a gente aqui na chat, então, qualquer pessoa que tem uma pergunta, eu não consigo dar olhando, porque eu estou com vocês aqui na aula, então, quem tem pergunta, pode mandar na chat, Yamam, ela vai passar de perguntas, vamos tentar responder todas as suas dúvidas, tá? Só uma coisa importante, desculpa que a gente precisa deixar nosso celular horizontal, horizontal, eu sabe que todo mundo já costuma e tem ao vivo, normalmente, vertical, mas o problema, quando nós fazemos vertical, a gente não conseguir mostrar muitas coisas, especial de parte, quando vai compartilhar minha tela com vocês, para a gente começar de parte prática. Então, eu quero perguntar a todos vocês, deixa de celular, horizontal, por favor, não é vertical, para a gente conseguir trabalhar juntos. Também, se Deus quiser, vamos tentar gravar, e sua aula também, para quem não conseguiu participar com as aulas ao vivo, pode encontrar no nosso canal de YouTube, que é muito fácil para encontrar, no YouTube Centro da Língua Árabe também, tá? Então, vamos começar com o que a gente vai trabalhar juntos. Com certeza, eu prefiro, gente, se vocês têm uma caderno, uma lápis, para a gente praticar juntos, começar juntos, com certeza, a aula hoje vai ficar para pessoas que têm o primeiro contato de língua árabe, e também vai ficar uma revisão bom, para quem já estudou árabe antes, para conhecer sobre o nosso método de ensino, e como funciona. Então, vamos falar hoje sobre alfabeto árabe, exatamente, e vamos começar a falar de zero, de alfabeto árabe. Então, deixa eu me compartilhar de tela com vocês aqui. Então, eu vou usar a minha tela aqui mesmo, uma luz, dá para explicar para vocês, eu vou ficar aqui de lado direito, não sei se eu pareço, estou aqui muito pequeno. Eu estou aqui? Parece para vocês? Eu vou ficar aqui de lado direto, talvez melhor, lado esquerdo, não, lado direto, melhor. Tudo bem. Então, isso aqui é o nosso programa, hoje vai ficar a primeira aula, dia 17 de fevereiro, amanhã também vamos ter a segunda aula, de 29 e 28 de fevereiro, se Deus quiser também, quarta-feira vamos ter a terceira aula, de dia 1º de março, depois nós temos a quinta-feira, dia 2º de março. Qual a diferença? Isso, primeiras três aulas ao vivo, vamos falar sobre alfabeto árabe, essas aulas vão ficar para quem está interessado para estudar língua árabe, vamos falar sobre iniciantes, para iniciantes. De última aula, de aula de quinta, vamos falar sobre língua falada, sobre, vamos fazer uma aula, juntos mesmo de aulas que a gente tem de conversação de língua falada. Então, de aula de quinta vai ter mais de método de conversação, mas isso, primeiras três aulas, vai ficar mais para iniciantes. Tudo bem? Então, nós temos de aula aberta, vai ficar presencial aqui na nossa escola, dia 4 de março, fica de sábado, vai ficar 16 horas, 18 horas, aqui na nossa escola. Com certeza, quem tem vantagem para participar na sua aula aberta, conhecer a escola, tomar chá junto, sejam bem-vindos, mas manda, por favor, no WhatsApp, só para confirmar com vocês, porque aqui na escola nós temos vagas limitadas, então, melhor, a gente reserva antes, tem uma forma para preencher, para reservar a vaga para a aula presencial aqui na escola, tá? Mas também vamos tentar, isso, a aula mesmo, ele presencial, vamos tentar para ficar também ao vivo na Instagram também. Tudo bem? Então, gente, a primeira coisa, vamos começar, eu não sei se vocês têm isso folha ou não, deixa eu mostrar para vocês. Vamos começar com o alfabeto árabe, aqui. Isso folha tem, todas as letras árabes, que nós temos na língua árabe 28 letras, eu vou fazer zoom para ficar mais claro para vocês, tá? Só nós aqui na língua árabe, nós temos 28 letras, tá? Todas as línguas, a gente começa com letras, palavras, depois frases, tá? Você deixou minha pergunta aqui, a mão de voz, solta claro? Sim. Para vocês, gente, toda a gente aqui, me escuta, tudo claro, gente, se tem alguma coisa, vou te mandar aqui. Sim, sim, a imagem vai ficar aqui assim, por favor, deixa de celular horizontal, para a gente conseguir ter mais espaço para trabalhar juntos, para escrever aqui na tela, tá? Já. Vamos aqui, então, isso folha de alfabeto, com certeza, eu espero que vocês vai ter, todo mundo vai ter isso folha, quem não tem, pode você encontrar no site, isso folha, eu vou explicar hoje, pode encontrar, tá? Mais coisa importante sobre língua árabe, que a gente escreve, gente, direta para a esquerda, aqui vai ficar a primeira letra, aqui vai ficar a última letra, então, nós na árabe, começa direto e esquerda, então, isso aqui, gente, vai ficar a primeira letra, aqui, nós temos a última letra, então, uma coisa importante de novo, de línguas, a gente sempre começa com letras, palavras, depois frases. Eu conheço que tem muitos alunos, eles não têm paciência, eles têm boa compreensão, ah, eu quero falar, eu não quero aprender a ler, escrever, não quero saber de alfabeto, eu quero falar de língua. Olha aqui, para falar a verdade para vocês, gente, de parte de falar, não está fácil para chegar, tá? Todas as línguas, gente, funciona assim, gente, começa com letras, palavras, depois frases, então, você não vai conseguir fazer frases, na língua, se você não tem de base de língua, tá? Especial em língua árabe, gente, tá? Eu vou explicar sobre isso. Então, nós aqui na Centro de Língua Árabe, depois, bem tempo aqui no Brasil, tá? Como ensino a brasileiros, que é uma ensina que as pessoas que falam português, nós temos nosso método de ensino, cá, que a gente já funciona há mais de cinco anos, que dá certo, graças a Deus, com a gente, com todos os nossos alunos. Então, duas coisas importantes sobre língua árabe, quando vocês querem estudar língua árabe, gente, tá? Quem quer estudar língua árabe, precisa estudar língua árabe, com o alfabeto árabe, isso de caminho certo. Sabe, às vezes, vocês não gostam, passa isso de caminho, mas isso de caminho certo. Segunda coisa, gente, língua árabe, precisa um professor, tá? Língua árabe, pouco diferente de todas as línguas que você conhece, diferente, muito diferente, na verdade, de português, ou línguas latinas, mesmo francês, ou línguas, ou espanhol, ou italiano. Também bem diferente de saxon language, quem sabe, de línguas mesmo, inglês, ou russo, por exemplo, ou animal. Então, na verdade, é muito difícil, para falar a verdade, você estudar árabe sozinhos, tá? Então, vocês precisam de um professor. Por isso, gente, nós, sempre aqui no Centro da Língua Árabe, nossos cursos, todos, online ou presencial, todos ao vivo com o professor. Então, sempre, nossas aulas ficarem com o professor, ao vivo, porque você precisa, professor, para escutar de vocês, como vocês pronunciam, corrigir seus erros, para vocês conseguirem fazer perguntas. Eu conheci aqui na internet, e tem muitos professores, eles gravar aulas, eles vendem aulas já gravadas. Na verdade, isso não é caminho muito certo para estudar língua árabe, para falar a verdade, tá? Não tem, infelizmente, ainda, eu não encontrei uma, uma metodologia de língua árabe, que eles já nos chamam, ela é self-learning, que você conseguir estudar sozinhos, tá? Infelizmente, até agora, eu não encontrei isso, método, que ele é bem preparado, porque tem muita diferença, tá? Então, de novo, quem quer estudar língua árabe, precisa estudar, com o professor, você precisa estudar, também, com o alfabeto árabe. Se vocês querem, aqui, nós conversamos juntos, quem já tem, sua experiência, por exemplo, pode deixar, nossa experiência, quem já tem, para estudar sozinho, qual nível ele conseguir chegar, mas, enfim, na nossa experiência, não, precisa estudar, com o alfabeto árabe, você precisa, um professor, com você, tá? Então, deixa-nos começar aqui, falar sobre alfabeto árabe. Eu vou explicar, primeira coisa, por quê? Por que não precisa, estudar alfabeto árabe, com letras árabes? Gente, aqui na folha, eu já falei para vocês, nós temos aqui, 28 letras, cada letra, aqui embaixo, escrita, como pronúncia, o nome de letra, com letras latinas, se vocês conseguirem ver. Então, nós temos aqui, quatro, quatro linhas, de letras, tudo bem? Cada linha, tem sete letras, no total, nós temos 28 letras, que são essas letras, de linguagem, tá? Então, não vai ficar muito difícil, para conhecer nomes de letras, porque escrita, com letras latinas. Mas, na verdade, gente, entre isso, 28 letras, tem, na verdade, nós temos, 11 letras, quase, quase, metade de alfabeto, tem 11 letras, na verdade, de só de letra, ou como pronúncia de letra, não exatamente, existe no seu alfabeto, em português, tá? Só por isso, gente, isso faz muito, dificuldade, deixarmos falar, quando você estudar, árabe, com letras latinas. Quando você estudar, árabe, com letras latinas, você não vai aprender, exatamente, como pronúncia de palavra. Então, ou de letra, então, de palavra, não vai ter muito sentido, você não vai pronúncia de palavras, ou prazer depois, na forma correta. Então, qual o problema aqui? O problema, gente, por que nós estudamos línguas? Afinal, de línguas, existe pra gente comunicar, certo? Então, se você, não sabe como pronúncia de letras, certinhos, significa, você não vai pronúncia de palavras certinhos, seus prazer não vai ficar muito corretos, só de outras pessoas, não vai entender de você. Então, a gente aqui, vamos ter problema de comunicar, certo? Então, não vai dar certo de objetivo de estudar língua. Então, primeira coisa, sempre na língua, se você precisa, sabe como pronúncia de letras certinhos, pra você conseguir pronúncia certo de língua, de palavras, de frases depois, também pra você conseguir entender, tá? Sempre de língua, tem parte de falar, tem parte de entender, tá? Deixa-nos começar aqui, deixa-nos falar sobre isso, alfabeto árabe aqui. Só que, então, quem tem de folha, pode comparar com a gente, quem não tem de folha, pode pegar comigo aqui na tela, não tem problema, depois hoje vocês baixarem no nosso site, e se opõem, não tem problema nada. Aqui, então, embaixo de cada letra, tem como nome de letra. Só que vamos começar aqui, eu espero que vocês ficarem comigo. Então, aqui nós temos, primeira letra na árabe, nós temos, alf, bá, tá, tá, jim, há, chá, dál, 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 rá, záy, sin, chín, sáab, bá, tá, va, عayn, ghayn, fa, qab, ká, lam, mim, nun, há, uau, já. Então, isso aqui nós temos de 28 letras, aqui como pronúncia essas letras, tudo bem? De novo, gente, não exatamente todas as letras que existem aqui, na verdade, eles existem na seu, o que aconteceu? O que aconteceu? não sabe o que aconteceu, mas eu não pareço mais, Atenção? Tudo certo? agora? Tá. Tudo funciona certo? Muito bom. Já. Vou, atravou? Tá. Só a imagem, não vou ver. Tá. E áudio? É. Não, eu vou, eu vou. E áudio, gente, vamos continuar. Tá, voltou, tudo certinho. Se vocês conseguirem me escutar. E áudio, gente. Então, de novo, então, nós temos aqui de 28 letras, aqui tem nomes de letras, com certeza, aqui, gente, de novo, entre isso, 28 letras, tem 11 letras que eles não existem no seu alfabeto. Eu vou explicar sobre isso, mas deixa nós, para entender o alfabeto melhor, tem uma música, gente, tem uma música, muito ajuda vocês de parte de pronúncia. Tem música, parece para crianças, mas ela é muito boa, porque vocês, como escutam de música, você vai aprender como pronúncia certinho. Deixa a gente escutar isso, a música, juntos. Eu não sei se nós temos alguns alunos nossos aqui, como isso, ao vivo. Vocês conhecem isso, a música é muito boa, tá? Vocês vão escutar juntos a música de alfabeto. Então, ele vai repetir quatro vezes. Vamos escutar. alfabeto, 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 E mais uma? E mais uma? E mais uma? Tá. Primeira coisa, gente. Vocês gostaram de música? O que vocês acham? Legal? Todo mundo já gostei, sim ou não? Eu espero sim. Vou já colocar, gente, se vocês gostarem. Tá. Deixa eu falar sobre esses materiais que é importante que vocês tenham. Onde pode nos encontrar esses materiais, gente? Esses materiais, para chegar a esses materiais é muito fácil. Se vocês, gente, entrar aqui no nosso site, tá? Aqui no nosso site, que é centroarbo.com.br, Hoje você encontra o link de site lá na bio na Instagram, tá? Você encontra, clique. Aqui, nós, de lado direto, gente, nós temos um lugar que se chama área de aluno, tá? Aqui, de lado direto, nós temos lugar de área de aluno. Vocês precisam, é que preenchem uma forma, bem simples, tá? Sem nome, sobrenome, e-mail, telefone, todas essas coisas, tá? Depois, clique Yallah. O que significa Yallah? Quem sabe Yallah? O que é Yallah, gente? E aí? O que é Yallah? O que é Yallah, professor Ayman? Bora, vamos. Exatamente, Yallah, significa vamos. Se você clica Yallah, é para você entrar de área de aluno. Agora, eu já tenho uma conta. Quando vocês querem fazer login, você coloquei seu e-mail, sim, aqui, vocês colherem, fazer login. Aqui na área de aluno, nós, normalmente, gente, todas as nossas aulas, ao vivo, com certeza, online, mas a gente, ao mesmo tempo, gravar de aulas. Por que a gente gravar de aulas? A gente não venda de novo, gente. Nós não trabalhamos com aulas gravadas. A gente não venda aulas gravadas. Mas, na área de aluno aqui, gente, a gente gravar de aula, se aluno, às vezes, aconteceu, ou a aluna, ele falta uma aula, tá? Então, ele não falta de conteúdo. Ele conseguiu, mesmo que ele falta aula dele presencial ou online, ele conseguiu entrar de aluna em conta de aula gravadas. Então, ele não falta de conteúdo. Também, por causa disso, é uma língua nova. Muitas vezes, aconteceu que de alunos, ele esquece algumas coisas, a ordem de aula, ele não dá atenção. Então, a gente também gravar de aula, para o aluno conseguir fazer uma revisão para a aula, para ele exatamente entender todas as informações. Então, aqui, na verdade, vocês não vão ter acesso. Vocês não vão ter acesso, por exemplo, de cursos, que nós já tivemos. Porque precisa vocês participarem do nosso curso, para terem acesso a essas aulas. Mas, aqui, se você clicar aqui na minha conta, você vai ter conta na área de aluno. Clique aqui na minha conta. Você vai encontrar uma coisa que se chama aulas gratuitas. Se vocês conseguirem ver, tem aqui minha conta, livros. Você não vai ter acesso, curso de ano passado, curso de isso ano. Você não vai ter acesso. Só aqui, aulas gratuitas, elas já, aulas abertas. Aqui, na verdade, nós temos quatro aulas gravadas. Exatamente mesmo, aulas que a gente vai fazer juntos aqui ao vivo. Só aqui, nós temos quatro aulas gravadas. Exatamente, de aulas que a gente vai fazer juntos. Também, aqui, gente, você conseguir baixar de material. Só cada aula tem material. Só você clicar aqui na baixar de material. Você vai ter de música, de folha de alfabeto. Tudo vai funcionar cedo. Então, você vai encontrar aqui, na aulas gratuitas. Tudo bem? Senão, vai ficar muito complicado. Vamos voltar. Vamos voltar, então. Deixando a gente voltar aqui no nosso alfabeto. Vamos voltar no nosso alfabeto aqui. Deixa eu ver aqui. Então, de novo, gente, entre esses 28 letras, nós temos 11 letras que de som de letra ou pronúncia de letra não existem nesse alfabeto. Então, nós já não temos um objeto de aula hoje. Qual o nosso objeto? De novo, quem tem de folha de alfabeto hoje trabalha com a gente. Quem não tem de folha, hoje ele faz print screen, por exemplo, na tela, quando a gente vai trabalhar juntos. Ou depois, quando ele tem de folha, talo que ele tem as mesmas notícias. Nos objetivos de aula hoje, vamos tentar juntos soliturar seus nomes em língua árabe. Vamos tentar para soliturar seus nomes em língua árabe. Como a gente vai soliturar seus nomes com letras árabes? A gente conseguir faz isso se a gente conseguir entender cada letra que aparece exatamente nesse língua. Então, a primeira coisa, nós vamos entender quais letras existem nesse alfabeto, quais letras não existem nesse alfabeto. Para a gente conseguir soliturar seus nomes com letras árabes. O que você acha? Vai ficar uma coisa bacana. Trabalha juntos para soliturar seus nomes com o alfabeto árabe. Para entender também como funciona essas letras. Mas antes de nós começarmos isso, sempre de alunos que querem entender melhor. De alunos que falam, Mohamed, por que eu preciso estudar árabe com o alfabeto árabe? Deixa-me explicar um pouco sobre isso, parte. Depois vamos trabalhar juntos, pode ser? Deixa-nos começar aqui. Aqui na folha de alfabeto, eu quero considerar olhando a gente sobre essa letra, por exemplo. Aqui, não se lembra a gente direita para a esquerda, essa última letra na terceira linha. Também aqui na primeira letra, na última linha, tá? Depende de letras latinas, olha aqui, depende de letras latinas, essas duas letras pronunciam iguais. Olha aqui, isso escrita cá, isso escrita cá, mas escrita com letra 6. Então, qual a diferença? Eles mesmo letra? Na verdade, não, gente. Isso na árabe, duas letras diferentes de parte de pronunciar. Mas o problema onde fica, de novo, o problema é que letras latinas não servem, às vezes, de pronúncia de letras árabes. Por quê? Porque essas letras, por exemplo, tem algumas letras aqui, não tem como pronunciar com letras latinas. Só a gente precisa aprender como pronunciar em árabe mesmo. Deixa-nos termos esse exemplo aqui, essas duas letras, tá? Eu vou abrir aqui. Então, eu vou usar, por favor, gente, quem participar como a gente agora, deixa de celular horizontal para vocês conseguirem ver melhor como vai financiar, para nós termos mais espaço. Com certeza, gente, quando nós fazemos aulas ao vivo, em nosso curso, fica no aplicativo de Zoom, que fica mais fácil, com certeza, compartilhar delas com alunos aqui na Instagram. E não está preparado para dar aulas. Gente, exatamente o que nós fazemos. Eu estou aqui na minha tela, eu vou filmar para vocês minhas telas. Então, por isso, nós temos esse processo que é um pouco estranho, mas isso é o único caminho aqui na Instagram para a gente compartilhar coisas com vocês, tá? Que trabalhem juntos. Então, vamos aqui, então. Deixa-nos termos essas duas letras aqui na folha, que são parecidas ou iguais nas letras latinas, para entender a diferença. Então, aqui, nós temos essa letra. Agora, a gente não precisa escrever nada, só isso é parte de explicação, tá? Também nós temos essa letra aqui. Então, essa letra, depende do que é escrita na folha, isso chama aqui CAV. Isso aqui, gente, chama também CAV, mas com letra C. Lembra, gente, que existem aqui esses nomes de letras, tá? Esses nomes de letras. Mesmo todas as línguas em árvore, tem nomes de letras, tem só de letra, tá? Então, olha aqui, nós temos uma palavra, nós temos uma palavra que começa com isso a letra. De isso a palavra, pronuncia com letras latinas, vai pronunciar o seguinte. Tá? Tem outra palavra que começa com isso a letra em árabe, pronuncia o seguinte. Tudo bem? O problema onde fica? As duas palavras, se a gente vai pronunciar as duas palavras, vai pronunciar mesmo. Isso vai pronunciar, certo? Kelbi, isso vai pronunciar Kelbi, certo? Parece, não parece pra vocês a mesma coisa? Em português, as duas, ou com letras latinas, as duas vai pronunciar do mesmo jeito. Kelbi ou Kelbi. O problema é que, gente, que essas duas letras diferenças pra gente, não é a mesma coisa, tá? Então, o que vai acontecer? Essas duas palavras têm significados de frente. Isso a palavra, na verdade, gente, com isso a letra, o que significa? Quem sabe, gente, isso a palavra que aqui, com isso a letra, que significa até algumas, como nossos alunos, conhece, tá? Isso, gente, isso a palavra, com isso a letra, significa, gente, meu cachorro. Então, aqui, nós vamos ter meu cachorro. Isso é um cachorrinho pequeno. Então, isso a palavra, com isso a letra, significa, ah, desculpa, isso a palavra, com isso a letra, significa meu coração, eu estou errado. Então, aqui, nós temos meu coração. O que é isso, coração? Porque não parece bom. Desculpa o desenho, tá? Agora dá certo. E isso aqui vai significar meu cachorro. Tudo bem? Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Que deixa nós falar que vocês, não sei, tem amigos árabes, namorado, namorada, não sei exatamente. Então, você quer falar, você é meu coração. Você quer falar, você é meu coração. Você fala pra ele, kelbi. Então, na verdade, você fala pra ele, você é meu cachorro. Então, olha aqui, de parte, exatamente, isso é o problema. Começa com letra, que pronuncia errado. Não teve um problema de comunicar. Nós temos um problema na relação, certo, tá? Então, imagina que, de novo, você quer falar, ah, você é meu coração. Você fala pra pessoas, você é meu cachorro. Você vai ter um problema, com certeza, tá? Então, de parte, de pronuncia é muito importante. Por isso, eu já falei pra vocês, muitas vezes, letras latinas não vai servir, não dar muito certo pra estudar árabe, gente, com letras latinas. De novo, de caminho certo, precisa estudar árabe com alfabeto A. Na verdade, isso, a letra aqui, na primeira letra, porque nos diretos à esquerda, então, isso é a primeira pra gente. Isso, a letra aqui, não pronuncia exatamente cá. Isso, a letra, a gente pronuncia com só de garaganta. Começa aqui com garaganta, com boca, boca fechada. Pronuncia cough, cough. Então, isso, a palavra aqui, gente, não vai pronunciar kelbi. Escuta aqui de pronuncia. Vai ficar colbi, não é kelbi. Vai ficar colbi. Então, colbi significa meu coração. Isso, a letra aqui, de lado à esquerda, isso é o pronúncia cá, normal. Isso, a palavra pronuncia kelbi, que significa meu cachorro. Então, a primeira palavra aqui, pronuncia colbi, meu coração. Então, de segunda, gente, kelbi, que é meu cachorro. Tudo bem? Então, de parte, de pronúncia é muito importante, mas, infelizmente, letras latinas não vai servir como língua árabe, tá? Isso, de caminho certo, para estudar língua árabe, de novo, a gente precisa estudar língua árabe com letras árabes. Você precisa exatamente cada letra como pronúncia de árabe. Isso, de caminho certo. Então, porque sempre, especial para quem quer chegar de parte de falar, comunicar com língua, sem base certa, base forte de língua, fica difícil para vocês comunicar com língua. Chega de ponto que tem frases, entender de língua exatamente, tudo bem? Mesma coisa, imagina pessoas falam para você, kelbi, meu coração. Você escuta, kelbi, meu cachorro. Então, entende, gente? Isso vai fazer problema de parte de comunicar, tá? Então, todo mundo acredita que não precisa estudar juntos de alfabeto? Vamos começar? Ou vamos ter um outro exemplo? Vamos ter um outro exemplo, tudo bem, tá? Você olha aqui, gente. Aqui na folha de alfabeto, por causa de sua língua nativa de português, você vai tendo dificuldade com algumas letras, especial de letras que não existem para vocês. Para alunos brasileiros, porque eu tive outros alunos, que é outras nacionidades, depende de sua língua nativa, sempre tem dificuldade quando você aprende uma língua estrangeira, tá? Então, para brasileiros, tem três letras, eles mais complicados para brasileiros normalmente. O que são três letras? Mais três letras complicadas para vocês, vai ficar a letra Rá, com letra Rá, com letra aqui embaixo Rá, tá? São três letras que eu já marquei aqui, eles normalmente têm letras mais complicadas para alunos brasileiros quando estudarem linguagem. Há, há, há. Por quê? Porque para vocês em português, vocês têm única só de R. Vocês têm só uma letra que é R. Então, a maioria de alunos, quando escutarem essas palavras Há, 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 eles escutarem mesmo pessoas falarem Há, Há, Há. Mas, na verdade, essas três letras em árabe é diferente, tá? Deixa eu explicar melhor qual exatamente a diferença, tá? Vamos abrir uma nova página aqui. Então, vamos colocar nisso três letras que nós temos na folha, que nós temos letra Rá. A letra Rá. A letra Rá. Tudo bem? Só olha aqui, gente. Nós temos aqui, eu vou dar para vocês três exemplos, três palavras. Uma, uma palavra começa com letra Há, outra palavra começa com Há, outra palavra começa com Há. Tudo bem? Para ver a diferença. Primeira palavra, eu tenho como Há, de palavra que é Hamza. Primeira palavra, então, vai ter como letra Há, vai ficar a palavra Hamza. Agora, se eu quero escrever Hamza com letras latinas, normalmente, a pessoa que escreve Hamza com letras latinas, pode escrever com Há, M-Z-A. Hamza, tá? Agora, com letra Há, eu tenho a palavra Hamza. Hamza. Agora, se eu quero escrever Hamza com letras latinas, como vai escrever? Vai ficar também Há, M-Z-A. Hamza. Agora, eu tenho a palavra Hamza. Hamza. Se eu escrevi Hamza com letras latinas, como vai escrever? Vai ficar Há, A-M-Z-A. Onde fica o problema? O problema é que, olha aqui, isso são três palavras em letras latinas quase iguais. Mas, para a gente, isso são três palavras e diferenças em árabe. Depende de primeira letra como pronuncia. Tudo bem? Isso, para a gente, Hamza. Hamza, que significa isso, é um nome pessoal, masculino, famoso árabe. Só Hamza, então, nome pessoal, masculino. Hamza, gente, número cinco em árabe. Hamza. Hamza, gente, uma letra gramática na árabe que nós vamos estudar no futuro, parece mesmo isso. Tudo bem? Isso, três coisas, é diferenças. Mas, quando vocês escutarem, normalmente, vocês acharem a mesma coisa. Vocês acharem que, ha, ha, ha. Na verdade, não. Isso, três, gente, coisas diferentes. Para brasileiros, é difícil para achar de diferença. Por isso, nós precisamos, se Deus quiser, quem vai participar no curso de iniciante, nós vamos estudar letra a letra. Sempre que nossos alunos conhecem, quem nos ajuda a letra a letra, com exemplos, como pronuncia, com muitos exemplos, palavras para você acostumar de palavra, de letra, como pronuncia, entender exatamente. Também, para vocês entenderem, conseguirem pronuncia também. Deixa nós termos algumas palavras famosas com isso, as letras. Então, de novo, isso, letra, ha. Deixa nós falar aqui, aqui na primeira. Deixa nós testar de vocês. Isso, ha. Deixa nós falar isso, primeira letra. Isso, ha, segunda. Isso, ha, terceira. Vamos ter algumas palavras com isso, as letras. Para ver se você conseguiu, descobriu, vai usar primeira, segunda ou terceira. Deixa nós termos de palavra famosa, em árabe, isso, a palavra aqui. Habibi. Todo mundo conhece isso, a palavra? Habibi. Quem sabe o que significa Habibi? Olha lá, estou esperando de resposta, gente. Ah, nós temos aqui, árabe na cozinha, nosso amigo Yusuf. Boa noite, Yusuf, tudo bem? Yusuf também, ele tem uma, ele desfile também, ele é uma chip de cozinha árabe muito profissional. Ele já fez com a gente uma oficina, eu espero a gente recebe ele, se Deus quiser, isso se mexe também aqui na escola, para fazermos, Yusuf, outra oficina. Seja bem-vindo, Yusuf, com a gente. Ahla, o sahla. Também ele tem uma conta no Instagram, chama Árabe na Cozinha, é muito bom, eles têm receitas muito bonitas. Poxa, segue a ele, muito bom, tá? Então, exatamente, o que significa Habibi? Habibi, exatamente, gente, significa meu querido, muito bom, gente, muito bom. Habibi significa meu querido, não exatamente querido, vai ficar meu querido, que é Habibi. Então, a primeira letra de Habibi aqui, o que vocês acham, gente? Muito bom, vocês conhecem o significado, mas vamos ver, que são informações, que Habibi vai ficar, gente, com letra Há na primeira, ou letra Há, ou letra Há. O que vocês acham? Pode você colocar no chat, tem gente só de nome. Sua palavra Habibi, então, vocês acham, vai ficar com Há, ou Há, ou Há. O que vocês acham, gente? Vou ficar com o carinho de nome. Você está hoje de novo de pergunta. O que vocês acham? Habibi, gente, vai ficar na primeira letra, segunda ou terceira? Masha'Allah, nós temos aqui pessoas que já conhecem. Já conhecem, muito bom, muito bom. Tá, beleza, então, beleza. Verdade, gente, a palavra Habibi, ela começa com letra Há. E essa letra aqui, gente, Há, não existe nesse alfabeto. E essa letra, gente, de nosso acerto, começa com garaganta aqui. Nossa língua árabe, gente, no final, língua de garaganta de boca. Isso é muito importante, no curso de ensino, nos ensinamos como usar garaganta quando falar. Tudo bem? Sim, então, de pronúncia não vai ficar Habibi, no Há, vai ficar aqui na garaganta Há, Habibi. Então, precisa de garaganta, tá, pra sair de boca, sem usar nariz. Nós não usamos nariz na árvore. Habibi, exatamente. Vamos ter outro exemplo? Vamos ter outro exemplo? Já nós temos de comida árabe famosa. Todo mundo conhece hummus? Todo mundo gosta de comida árabe? Primeira, gente, vocês gostaram de comida árabe? Todo mundo conhece de hummus? Gostaram de comida árabe ou não? Eu acho a melhor parte de cultura árabe é comida árabe, sem dúvida, certo? Tá. Então, o que é hummus? Todo mundo conhece de prato de hummus? Hummus? Ah, que bom. Aqui nós temos Carla, eu acho, ela gosta, ela ama de hummus. Tudo bem? Hummus muito bom, como você vê. Hummus, gente, uma pasta, na verdade, de grau de pico, com tahine, tudo bem? A gente já fez, eu acho, semana passada, a gente já fez uma oficina de culinário árabe, com o professor Salah, também, ele chipe de cozinha, ele gosta de cozinhar. A gente ensina como faz hummus, como faz falafel, hoje você encontra de ao vivo inteiro, de receita, de hummus, de falafel lá no nosso Instagram também, tá? Então, hummus, isso H aqui com hummus. Então, nossa pergunta sobre língua agora. Então, isso H de hummus, o que você acha? Vai ficar com Há, ou com Há, ou com Há. Você fica com primeira, segunda, terceira. Eu esperando a resposta, gente. O que você acha? Hummus. Então, de pergunta de novo, palavra hummus, de pasta, de grau de pico, com tahine, ele vai ficar com Há, primeira, ou segunda, ou terceira? Masha'Allah, masha'Allah. Hoje nós temos, tudo conhece, hoje nós temos, muitos alunos já conhecem, tá? Muito bom, muito bom. Muito bom. Legal, legal. Tá, parece que nós temos muitos nossos alunos hoje, então eles conhecem, tá? Mas as pessoas já conhecem a árabe, tudo bem. Então, palavra hummus, você é certinho, gente. Também com Há. De pronúncia certo, não vai ficar hummus. De pronúncia certo, não vai ficar hu. Vai ficar com só de garganta, gente. Hummus. Hummus. Também com Há de Habib. Então, isso parte, gente, entre Há com Há com Há, confuso normalmente para alunos, tá? Porque tem, de novo, gente, letras que existem no seu alfabeto, tem letras que não existem no seu alfabeto. Então, de novo, gente, quem quer estudar árabe, de caminho certo, estudar com alfabeto árabe, tá? Eu sabe, enfim, gente, que tem muitos alunos, eles têm medo, ah, alfabeto árabe fica muito difícil, vai demorar muito. Eu gostei para usar isso a oportunidade juntos, porque aqui na Life também tem nossos alunos, que eles fazemos de curso de alfabeto. Pergunta a eles, eu quero vocês mandar sua experiência, gente, por favor. O que vocês acham? Quem já estudou faz de curso iniciante como a gente. Quem fez de intensivo, ele fez de um mês. Quem fez extensivo de quatro meses de curso. Todos os nossos alunos sabem como ler e escrever. Então, pode perguntar aos nossos alunos agora, no vivo, o que vocês acham? Aprenda alfabeto árabe, é difícil? Para você, aprenda a ler e escrever na árabe, é uma coisa tão difícil? Eu acho que não. De parte de leitura descrita na árabe, gente, não tão difícil. Eu sabe, de novo, gente, eu conheço que tem pessoas que têm medo. Não, quebra isso gelo, gente. Quebra esse gelo. Quem quer começar de caminho de estudar árabe, começa de caminho certo. Quebra gelo. Aprenda como ler e escrever na árabe. Não é uma coisa tão difícil. Com certeza, vocês precisam de uma coisa certa. Você precisa de um professor, de um método de ensino. Então, pode perguntar aos nossos alunos com a experiência deles. Eles conhecem que parte de leitura descrita não é tão difícil se você tem método certo. Agora, de parte de gramática, isso é de parte que é mais complicada na língua árabe para a verdade. Está bem? Tá, então, todo mundo acredita comigo que nós precisamos estudar com essa, estudar árabe, com alfabeto árabe? Todo mundo acredita com isso ou ainda não? Vamos ter um outro exemplo. Vamos ter um outro exemplo. Mais um exemplo. Tudo bem, gente. Mais um exemplo. Olha aqui, gente. Nós, com certeza, nos gostamos da mídia social. Nós temos nossa conta aqui na Instagram. Nós temos na Facebook também. Mas a maioria de pessoas, na verdade, que eles mandaram para a gente mensagem na Instagram ou Facebook, não exatamente pessoas que querem estudar a língua árabe. A maioria de pessoas que me mandaram, querem fazer tatuagem na árabe. Então, a verdade é que eu acredito que letras árabes, letras bonitas, é muito legal para fazer uma tatuagem na árabe, tá? Então, quando eu tenho tempo, eu respondo, eu ajudo de pessoas para não fazer uma tatuagem escrita na árabe errada, tá? Mas quando eu tenho tempo, porque, no final, eu quero viver, preciso trabalhar, dar aulas, para eu conseguir pagar a minha fatura, certo? Todo mundo corre aqui para pagar faturas, tá? Então, quase de ano passado, no final de ano passado, uma sigadora, ela mandou para mim uma mensagem bem longe, tá? Ela explicava que eu sou filha de libanês, meu pai, ele vem de Líbano, ele nasceu aqui, eu não sabia de língua árabe certinho, eu gosto do meu pai, meu pai faleceu, eu quero fazer tatuagem de nome dele, tá? Ela mandou uma mensagem bem grande, tá? Para mim. Eu gostei para ajudar ela, com certeza. Fala, ah, como chama seu pai? Manda para mim de nome de seu pai, como ele chama, tá? Ela mandou o nome dele, ela mandou para mim exatamente com letras latinas, porque ele não conhece a árabe, ela mandou para mim exatamente o nome de pai, escrita com letras latinas, como isso for. Tá? Que isso é a palavra, gente? Quem conhece isso é a palavra? Quem conhece isso é a palavra, gente? Deixa nós trabalhar juntos, para não ser então que eles trabalham sozinhos, tá? Exatamente, exatamente, exatamente. Isso é a palavra, com letras latinas, significa Deus, que pronuncia Allah. Exatamente, então isso é a palavra, Deus, que é Allah. Se eu vou soliturar essa palavra em árabe, com letras árabes, olha aqui como vai soliturar. Se eu vou soliturar essa palavra em árabe, vai ficar a letra alif, na primeira, depois nós temos lam, outra lam, com letra ha. Isso, então, como escrita, com letras isoladas, fala que é a palavra Allah, tá? Que significa Deus. Eu pergunto a menina, você está com certeza que isso é o nome de seu pai? Ele fala assim, isso é como de RGI dele, documento dele, como escrita. Ele fala, mas é impossível. Sabe o que significa isso, a palavra? Ele fala, não. Ele fala, isso significa Deus. Ele fala, que legal, meu pai é Deus. Ele fala, com certeza não, tá? Nós, na mão do árabe, não sei aqui no Brasil, mas nós, na mão do árabe, não temos uma pessoa no nome dele, Allah, que significa Deus. Não sei, aqui no Brasil tem pessoas no nome dele, Deus? Eu não sei, tá? Mas a gente não exige isso. Eu falo, não, tem uma coisa errada, com certeza isso não é o nome de seu pai. Tudo bem? Mas você fala, isso é como escrita, com letras latinas. Eu falo, não, mas com certeza tem alguma coisa aí. Seu pai, ele já teve, eu perguntei a ele, menina, seu pai, ele já teve uma conta no Instagram, uma conta no Facebook, e eu quero te caro o nome dele na árvore, exatamente como vai ficar, porque a gente não temos, Allah Deus, nós não temos de palavra mesmo o nome pessoal. Ela mandou pra mim de conta do pai dela, e eu descobri o nome do pai dela. O nome do pai dela, gente, pronúncia na árabe, Allah. O nome do pai dela, em árabe, pronúncia Allah. Olha aqui, gente. Se eu vou soliturar Allah com letras latinas, vai ver que é a letra AIM, LAM, ALIF com HAMZAK. Isso é como soliturar o nome Allah. Olha aqui, eu sabe que vocês têm algumas aqui, pessoas que eles não estão alfabetizados, não conhecem a diferença, mas porquanto, olha aqui de desenho, gente. Olha aqui de desenho a diferença entre as duas, de desenho as letras. É muita diferença, muita diferença, tá? Então, o nome de pai dela, Allah. Se eu quero, escreve Allah com letras latinas. E isso aqui é um problema. Onde fica de problema? Que AIM não existe pra vocês em alfabeto latinas. Vocês não têm uma letra pronúncia AIM. Se a maioria de pessoas acha isso, letra mesmo A, depois nós temos LAM, ALA, vai ficar mesmo L, depois nós temos Aleph aqui, vai ter só de A. HAMZAK também, isso a letra aqui não existe pra vocês, normalmente a pessoa escreve mesmo H. Então, onde fica o problema? Olha aqui. O problema é que, com letras latinas, as duas palavras parecidas, iguais, mas na verdade, em árabe, essas duas palavras diferentes. A primeira palavra aqui, Allah, que significa Deus. a segunda palavra, Allah, que significa, isso é o nome pessoal masculino, em árabe, famoso. Tudo bem? Então, de novo, gente, isso é o problema, aconteceu com a maioria, por exemplo, eu tenho alunos que eles têm famílias árabes original. A maioria de pessoas que têm família árabes original, que eles veem, por exemplo, avós deles aqui no Brasil, estão registrados de nomes deles, ou sobrenomes deles, errados. Por que isso aconteceu? Porque, de cara, antigamente, quando eu cheguei aqui, na porto de Santos, ah, qual o seu nome? Nome, Ala, ele escreve Allah, em Deus. Então, porque de pessoas vai escrever, de vez que eles escutarem, com a língua deles. Então, gente, por isso não teve isso, problemas. Então, de novo, gente, quem quer estudar árabe, precisa estudar com alfabeto árabe. Isso é de caminho certo. Por quê? Para vocês escutarem certo, para vocês pronunciarem certo também, para não terem esses erros de significados. Tudo bem? Se todo mundo aqui comigo acredita que nós vamos estudar árabe com alfabeto árabe, ou mais exemplos, não, eu acho que isso já teve muitos exemplos. O que vocês acham? Vamos começar? Então, qual os nossos objetivos agora? De novo, gente, quem já tem essa folha aqui, hoje trabalha com folha, quem não tem, faz print screen, ou trabalha na cadeira juntos. Vamos tentar hoje, isso agora fica útil para todo mundo, tá? Vamos tentar, gente, solitrar seus nomes com letras árabes. Vamos tentar, cada pessoa, objetivo de aula hoje, hoje, deixa nós falar de saúde e casa, para aula hoje, para amanhã. Vamos tentar, isso, quatro aulas, ouviu, se ficarem útil, praticar juntos. Só, por favor, precisa de uma cadeira, no lápis, caneta, com vocês. Só vamos tentar, hoje, entender de alfabeto árabe, para a gente conseguir, solitrar nossos nomes, como letras árabes. O que você acha? Pode ser? Vai ficar ali, sal de casa, gente, vocês fazem seus nomes, pode mandar aqui na Instagram, ou pode clicar na seu story, marca centro.arabes, só a gente que tem acesso, tá? Ou quem tem de WhatsApp, pode mandar no WhatsApp, não tem problema, mas melhor, vocês colocarem no Instagram mesmo, marca a gente, para a gente conseguirem ver, seu sal de casa, para corrigir amanhã. Pode ser? Mas, primeira coisa, então, vamos entender, quais letras aqui, existem nesse alfabeto, também, como o pronúncio é certo, quais letras, que eles não existem nesse alfabeto, que não existem com seus nomes. Então, mais coisa importante, para começar, gente, de novo, gente, nós, na árabe, começa direita para a esquerda, só aqui, vamos ter a primeira letra. Mais coisa importante, é que, quando nos fala, Ale, gente, Ale, isso é o nome de letra, sempre na línguas, tem diferença, entre nome de letra, entre de nome de letra, com pronúncia de letra, ou só de letra. Por exemplo, em português, mesma coisa, por exemplo, para vocês, isso letra, chama epsilon, certo? Isso letra, para vocês, chama epsilon, mas quando vocês têm nome, vocês não falam epsilon, asmin, certo? Isso para vocês, pronúncia, yasmin, certo, gente, tá? Então, de epsilon aqui, então, ele tem pronúncia de i, ele tem só de i, então, gente, então, mesma coisa aqui, Ale, nome de letra, mesmo quando vocês falam epsilon, mas, isso é nome de letra. Então, vamos aqui marcar cada letra, então, em cima de letra, vamos marcar cada letra que parece, de pronúncia de letra, no seu alfabeto, eu vou colocar todas as letras, que existem no seu alfabeto, com cor azul, todas as letras, não existem no seu alfabeto, com cor vermelha, tudo bem? Tá? Para a gente conseguir, na final, soltar seus números, tá? Vamos começar, juntos, quem já tem de folha de alfabeto, pode começar comigo, como não tem, pode ir na caderno, coloquei isso, notícias. Primeira coisa, aqui na folha de alfabeto, eu quero, gente, marcar três letras aqui, eu vou marcar letra alf, eu vou marcar letra uau, eu vou marcar letra ea. Então, de pergunta aqui, gente, por que, por que eu marquei isso, três letras aqui na folha, entre isso, 28 letras, por que eu marquei letra alf, uau e a? Me ajuda, gente. Qual a diferença, gente, entre isso, três letras, por que a gente marcou a primeira coisa, quem tem de folha, vamos marcar isso, três letras, aqui, primeira letra alf, letra aqui na final, uau, com letra ea. Por que a gente marcou isso, três letras? Muito bom, nós temos aqui, primeira resposta, mocha bianca, ouro e. Muito bom, muito bom. Tá. A gente marcou isso, três letras, por que isso, três letras, exatamente, muito bom. Hoje tem, todo mundo conhece, todo mundo já, prontos para aprendermos, tá legal. Então, isso, três letras, exatamente, gente, isso, três letras, peniciona mesmo letras vogais. Isso, três letras, peniciona mesmo letras vogais. Tá. Deixa nós ver. Então, alf, gente, na verdade, ele peniciona a mesma letra a para vocês. Então, letra alf, peniciona a mesma letra a para vocês. Então, deixa nós falar que nós temos, por exemplo, o nome de Amanda. Tudo bem? Então, primeira letra de Amanda, vai ficar a letra alf, isso a na meia, também fica alf, isso a na final, fica ali, tá. Então, letra alf, peniciona a mesma letra, letra a, muito bom. Agora, letra uau. Letra uau, aqui embaixo, peniciona mesmo para vocês, gente, letra o, ou u. Tudo bem? Nossa língua árabe, gente, uma coisa bem importante, nós nem, não temos diferença, a árabe não sabe de diferença, por causa da nossa língua nativa, a diferença entre soj ou u. Eu aprendo a diferença, por causa, eu morei aqui, ou não, eu moro aqui no Brasil, tudo bem? Mas, antigamente, quando eu cheguei, eu não conheci português, para mim, difícil para achar a diferença, de só entre o ou u, porque para a gente, na árvore, não temos essa diferença, nós temos a letra uau. O que significa isso? Isso significa, gente, se nós temos nome, mesmo para vocês, deixa-nos falar, nome de Paulo, tá. Eu quero soliturar Paulo com letras árabes. Então, isso é a letra u, vamos soliturar com letra uau, isso é a letra u, aqui no final, vamos soliturar com letra uau também, porque nós, na árvore, não temos diferença, então, entre de só de ou ou, tudo bem? Agora, letra e a, e a gente, aqui no final, funciona mesmo, letra e, ou i. Também, nós, na árvore, gente, não temos diferença, de pronúncia, entre e ou i, mesma coisa, eu aprendo a diferença, por causa aqui, por causa de língua portuguesa, tá. Então, o que significa isso? Se nós temos, por exemplo, deixa-nos falar, que nós temos nome de Elaine, tá. Então, se eu quero soliturar Elaine, então, isso i aqui, vai ficar letra a, se isso e aqui, na final, vai ficar também letra a, tudo bem? Então, o que significa isso? Gente, isso três letras, venicina mesmo, seis letras vogais, para vocês, então, por favor, pode quem tem de folha, marcar comigo, aqui na folha dele, quem não tem, eu vou fazer, ou vou fazer na final, quando nós termina de página, prende-se screen, para se aviar, porque de objetivos, nossos objetivos, até amanhã, nós conseguiremos soliturar, nossos nomes, com letras latinas, pode mandar no WhatsApp, pode mandar aqui no Instagram, ou pode colocar na seu story, marcar a gente, para corrigir para vocês, tá? Para amanhã, a gente corrigir juntos, tá? Deixa nós trabalhar juntos, para ficar aí, suas aulas, útil para todo mundo, tá? Então, a lefpeca mesmo, a, o alfpeca mesmo, o, 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 e a mesmo, e, o, 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 tá? Vamos continuar, então, de novo, vamos continuar com, todas as letras, que exigem de sol de letras, em seu alfabeto, vamos marcar com cor azul, de letras que não existem, em seu alfabeto, não existem com seus nomes, porque vocês têm nomes brasileiros, então, vamos marcar com cor vermelha, não vai focar sobre essas letras hoje, porque a gente não vai usar, tudo bem? Vamos para o próximo, gente, nós temos aqui, próximo letra B, só me ajuda, gente, letra B, mesmo qual letra para vocês, na seu alfabeto, o que você acha? Yala, me ajuda, hoje todo mundo conhece todas as coisas, mas tudo bem, Yala, só letra B, gente, mesmo qual letra para vocês? Exatamente, exatamente, Fenicione, na verdade, letra B, mesmo para vocês, letra B, ou P, também, gente, na árabe, não temos diferença, nós não temos diferença, entre só de B, ou P, exatamente, nós não temos diferença, entre B ou P, por isso, a gente, quem tem família árabe, tem amigos árabes, ele conhece todos, primos, tá? Eu conheço que a maioria, de filhos de árabe, ah, meu pai, isso sem braço é errado, gente, esquece, esquece, gente, brasileiro, a diferença entre B ou P, minha segunda língua é inglês, eu conheço a diferença entre B ou P, mas, na verdade, nós temos dificuldade, quando escutarem isso, porque na nossa cabeça, não tem diferença de só, tá? Por exemplo, eu sou aqui no Brasil, faz bem tempo, se vocês falarem para mim, agora, 10 palavras, 5 com P, 5 com P, se eu não conheço como escrita de palavra, ele não vai saber, se isso vai ser escrita com B ou P, então, quando a árabe fala, primos, deixa ele, primos, tudo bem, seu pai, seu avô, fala primos, deixa ele, normal, gente, tá? Então, nós não temos, então, diferença entre B ou P, tá? Então, se nós temos, nome mesmo Bruno, ou nome mesmo Pedro, vai ficar a mesma coisa para a gente gerar, vai começar a primeira letra, vai começar com a letra B, tudo bem? Então, se a gente fala Bruno ou Pedro, vai ficar bom, tá? Vamos aqui na próxima letra, então, vamos aqui na próxima letra, nós temos letra T, qual letra aparece nessa eulíngua, você acha? E ela, minha ajuda, esperando de vocês, vamos trabalhar juntos. E ela, esperando de resposta. E ela, esperando de resposta. Então, letra T, exatamente, mesmo letra T, se a letra T, vai ficar a mesma T, quando nos fala, por exemplo, Tatiana, Tânia, tá? Só vai ficar com letra T. Agora, a próxima letra, nós temos letra T. A próxima letra, gente, vamos marcar ele na varmeja, só que aqui nós vamos ter a primeira letra, e na árabe, que não existe nesse alfabeto. Essa letra, gente, mais perto, para quem sabe inglês, mais perto de pronúncia em inglês, quando você fala, think. Essa letra, a gente precisa usar a língua fora de boca, entre de dentes. Olha cá. Tá. Tá. Se vocês conseguirem ver minha boca, onde fica, tá? Olha cá, minha dente, tá? Olha aqui. De letra T. Conseguirem ver minha língua, entre dentes? Letra T. Tudo bem? Então, essa letra, na verdade, deixa eu me compartilhar de novo. Essa letra, na verdade, ela não existe nesse alfabeto, porque vocês em português não têm uma letra que tem mesmo pronúncia. Então, como a gente vai escrever isso? Vamos escrever ela com cor vermelha, porque não existe nesse alfabeto. Vamos escrever ela com TH. Agora, tem algumas alunas que falam para mim, Mohamed. Não, mas nós temos algumas nomes brasileiros que começam com TH. por exemplo. Tá. O que é esse nome? Esse nome, gente, vocês em português aqui, vocês falam TH. TH. Olha aqui de pronúncia. Vocês não falam TH. Na verdade, isso é TH. Vocês em língua portuguesa, H para vocês, uma letra muda. Certo? Então, vocês não pronunciam, vocês falam TH. Então, se eu quero soliturar agora TH. Olha aqui, gente, se eu quero soliturar TH como linguário, eu não vou soliturar nomes de vocês ou nomes brasileiros de bem de que é escrita com letras latinas. Sempre nós soliturar de bem de voz de letras, de bem de pronúncia, tá? Certo? Então, aqui TH, eu não vou usar letra TH, porque vocês não falam de novo TH. H uma letra muda. Certo? Então, como vai soliturar? Primeira coisa, quando vocês vão soliturar seus nomes na árabe, gente, vamos soliturar direto para a esquerda. Nós começamos direto a primeira letra de esquerda, tá? Se a primeira letra com o nome de TH, vai ficar a letra T. Se eu dependi de pronúncia, vocês falam TH, não fala TH. Então, a primeira letra fica a letra T. Olha aqui. H, uma letra muda. Então, não precisa ter uma letra árabe aqui. Depende de pronúncia. Nós temos A, já passou como a gente. A vai ficar a letra L. Só de I aqui, gente, já passou como a gente. Vai ficar a letra IA. Esse aqui, na final, a gente vai pegar a letra C. Nós vamos descobrir o que vai pegar a letra C. Só ele aqui, então. Nome de TH, para vocês, ele é cinco letras. Mas, para a gente em árabe, vai ficar quatro letras. Por quê? Porque, de novo, não soliturar seus nomes de bens de pronúncia, não de bens de que é escrita com letras latinas. Tudo bem? Tá? Então, uma letra, vamos marcar ele na vermelho. Essa letra não existe na sua letra, então não existe com seus nomes. Vamos na próxima letra. Nós temos GIM. GIM, gente, qual letra para vocês? Já, esperando a resposta. Letra GIM. Me ajuda. Exatamente. Se o GIM, a gente funciona mesmo o J, quando vocês falam o João, Jorge, ou pode usar mesmo o G. Mas, qual G, gente? G, não é G de Gabriela, não é G de Gustavo. G, gente, quando vocês falam, por exemplo, Gisele. Tudo bem? Então, G, quando vocês têm o seu de J. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Então, G vai ficar mesmo o J ou G, quando vocês têm o seu de J. Letra G. Muito bom. Agora, próximas letras, gente. Letra G. É letra G. Essas letras não existem no seu alfabeto, não existem com seus nomes. A gente não vai pouco sobre essas letras. Vamos marcar isso na vermelha. Só para explicar rápido. Letra G. Eu já falei para vocês que é uma letra com sua de garganta. A gente normalmente não escreve com letras latinas com QH. Normalmente com letras latinas, fonéticas latinas são escritas com QH. Mesmo o nome árabe famoso. Como pronuncia isso o nome árabe? Olha aqui. Vai ficar QH. A, A, L, E, D. Isso o nome árabe, gente, aqui no Brasil, as pessoas falam Kalid. Mas, na verdade, cinco ou seis chamam as pessoas Kalid, e não vai entender que isso o nome dele é na árabe, tá? Porque, para a gente, isso o QH, ela pronuncia Kha. Que aqui nós vamos ter também, sou de garganta, desculpa, minha garganta hoje parece fraca, não sabe por quê, tá? Então, aqui Kha, isso o nome pronuncia Kha. 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 Tudo bem? No Kalid. Para você sempre precisa colocar uma vogal na final, nós na árabe, muito como nós temos nomes, ou palavras árabe, termina com letra consuíde, tá? Isso vamos chamar ela Kha. Só essas duas letras, enfim, não existem nesse alfabeto, não vai existir com seus nomes brasileiros, tá? Próxima linha, gente, nós temos letra Dal. Letra Dal, mesmo qual letra para vocês? Aqui. Letra Dal vai ficar exatamente a mesma letra D. Exatamente para vocês, exatamente, muito bom. Dal, então, vai ficar a mesma D. quando vocês têm Daniella, Daniello, tá? Esses nomes que começam com letra D, assim tal. A próxima letra, essa letra existe no seu alfabeto. A próxima letra, letra Dal. Também letra Dal, vamos marcar essa letra aqui com cor vermelha. Letra Dal, gente, também uma letra não existe no seu alfabeto. Letra Dal, essa letra não existe no seu alfabeto. Essa letra mais perto de inglês, quando nós falamos em inglês this or that, tá? Então, essa letra não vai existir no seu alfabeto. Essa letra, vamos marcar com vermelho, vamos colocar em letras latinas escritas com TH, não vai usar com seis nomes, tá? Depois, quando nós falamos sobre essas letras, vamos explicar qual a diferença entre Dal e CONFTA, porque essas duas letras precisam usar a língua fora de boca, tá? Próxima letra, gente, uma letra um pouco confuso, tá? Nós temos letra Rá. Letra Rá, na verdade, uma letra existe no seu alfabeto mesmo R, tá? Mas cuidar aqui, gente, nós da língua árabe, na verdade, nós temos, isso bate bem confuso para os nossos alunos brasileiros, normalmente, só de Rá, ou R, nós temos duas letras que nos conhecemos o mesmo R, nós temos aqui de letra Rá, nós temos aqui embaixo letra Rá. Essas duas letras funcionam mesmo R. Qual a diferença? Deixe-me explicar. Isso, então, aqui nós temos letra R, deixa, nós temos exemplo, nome de Roberto, tá? O nome de Roberto tem dois R, tem R no início, tem R aqui dentro do nome dele, por exemplo, nome de Roberto, tá? Olha aqui, gente, eu não sei exatamente, sabe que aqui no Brasil que tem muitos dialetos, tem muitos dialetos, tem sotaques diferentes, depende aqui em São Paulo, na sul, ou no nordeste, tá? Mas deixa nós falar Pedro de aqui em São Paulo, tá? De vez de meu português que eu conheço. Só que de pessoas em São Paulo, eles falam Roberto, certo? Eles falaram Roberto. Então, eu acredito que tem diferença de som entre R aqui no início, certo? Com R aqui de dentro, Roberto, tá? Sobre a gente, isso as duas, gente, duas letras de frente, isso Roberto, isso R no início, vai ficar isso Rá aqui embaixo, isso R aqui dentro de Roberto, vai ficar isso R aqui, que pronuncia Rá. Então, então, pra gente, então, só de R, duas letras diferentes. Então, deixa nós fazer o seguinte, deixa nós falar, R no início de palavra pra vocês mesmo, Rato, Roberto, Ronaldo, Renata, vai ficar isso Rá aí embaixo. Se nós temos R dentro de nome, vamos usar isso aqui, tá? isso mais puxada, isso R aqui, gente, mais parece no espanhol, tá? Rá, mais puxada, Rá. Isso, na verdade, aqui embaixo, parece mesmo R pra vocês, exatamente com o nome de Rato, Renata, Roberto, tudo bem? Então, nós temos dois R, só deixa nós falar isso R, dentro de palavra, a mesma palavra, escrever aqui puro, por exemplo, carro, que pronuncia Rá, isso aqui, gente, R de, deixa nós chamar isso R de Rato, tudo bem? Que R pra vocês, início de palavra. Próxima letra, nós temos Zai, Zai mesmo qual letra pra vocês, gente? Zai, vai finicionar a mesma letra Z, exatamente, tá? Existe nesse alfabeto. Próxima letra, nós temos sim, sim mesmo qual letra? Sim, finiciona, gente, a mesma letra S, tá? quando vocês têm nome de, qual nome como esse, por exemplo, aqui, Santana, nome como esse, Santana, Samantha, exatamente, Samantha, isso, esse, ou pode também usar mesmo letra C, mas cuidar aqui também. Letra C, vai ter duas letras em árabe, olha aqui, vocês em português também, vocês têm diferença de C, de bem de divulgar o próximo, tá? Por exemplo, quando vocês têm C com I, ou C com A, tá? Vocês aqui, por não ser assim, aqui vocês falam K, são vocês em português, vocês trocarem, só de letra, de bem de, tem algumas letras que mudar, e só de letra, de bem de divulgar o próximo. Isso não existe na árabe. Nós, na língua árabe, cada letra tem pronúncia única, tá? Então, se nós temos, deixa nós falar aqui, nome como C, deixa nós falar, se nós temos nome de Lúcia, ou Luciana, tudo bem? Se eu quero soltar Luciana, eu vou usar letra C aqui, Luciana, com letra C, porque isso C tem só de S, tá? Agora, se eu tenho nome, mesmo para vocês, Lucas, Lucas, Então, se eu quero soltar Lucas, isso C aqui não vai pegar como letra C, isso C aqui vai soltar como letra K, tá? Então, de novo, nós na língua árabe, isso acaba aqui embaixo, gente, tá? Por que isso aconteceu? Porque nós na língua árabe, cada letra tem única S, então, de letras árabes, não vai mudar de pronúncia delas, de bem de divulgar o próximo. Então, se nós temos letra C, tem só de S ou C de sigília, vamos usar letra C. Se nós temos letra C, tem só de K, mesmo Lucas ou Carlos, vamos usar letra K. Tudo bem? Então, duas letras para a gente ir de frente. Cuidado, como isso parte, tá? Então, aqui, sim, pode usar mesmo S ou C, ou C de sigília, tá? Exatamente. Depois, nós temos letra X, X, mesmo qual letra para vocês? X, vai ficar, mesmo X, para vocês? Ou pode usar mesmo CH, mesmo nome, nossa querida aqui, como a gente, Michele, tá? Então, vamos usar letra X, mesmo só de X, ou CH, ou SH, nem isso. Agora, próximas letras que nós temos, que letra S, 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 com QA, olha aqui, a gente vai marcar essas letras todas na vermelho. Por que a gente marcou essas letras na vermelho? Porque, na verdade, essas letras não existem no seu alfabeto. Essas letras não existem no seu alfabeto. Todas essas letras, gente, únicas na linguagem. Tá? Eu conheço que tem muitos alunos, eles perguntam, Mohamed, qual a diferença, então, entre S, 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 como se tem diferença. Mas, nós não vamos entrar nesse lugar agora, porque nossos objetivos na aula de hoje é nós usar letras que marcaram na azul para vocês conseguirem solitar seus nomes, tá? Essas letras, gente, eles mais grossos, letras mais grossas. Então, a diferença aqui entre S, 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 isso tem só de S, aqui tem só de Os, com boca fechada. Língua árabe, na final, gente, língua de boca, de garagantas. Então, como você usa de boca, vai ter diferença de pronúncia as letras, um pouco diferente de português. Então, letra S, vamos marcar ela mesmo esse especial, a gente não vai usar com seus nomes. Lembra, gente, todas as letras vermelhas não vou usar com seus nomes, tá? Letra D, vamos marcar ela com letra D especial, T, vamos marcar ela mesmo com letra T especial, V, normalmente não escrita com letras latinas, com D, com letra Z, também não existe seu alfabeto, AIN, a letra preferida de alunos de árabe, AIN, vamos marcar essa letra mesmo especial. Lembra, gente, AIN, não é uma vogal, tá? Só não vai existir nas seus nomes, AIN, uma letra não existe para vocês. AIN normalmente nos marcar também com GH, também nos AIN, a gente falou mesmo meu coração que tem som de garganta com boca, só vamos marcar ela com Q especial. Então, olha aqui, todas essas letras quase terceira linha não existem no seu alfabeto, essas letras todas únicas na língua AARB. Por isso, de novo, gente, quem quer estudar AARB precisa saber cada letra como pronuncia, precisa, isso que ensina nos alunos a curso em ciência de qual a diferença entre SOG com SIN, isso precisa de tempo para a breve diferença, nós vamos ter exemplos, palavras, para você costuma a diferença, qual a diferença entre DO com DAL, qual a diferença entre TÓ com TÁ, qual a diferença entre VÓ com ZÁ, tem diferença, tá? Se chegamos agora para a letra FÁ, uma letra existe nesse alfabeto, qual a letra aqui para vocês, vocês acham, gente? E ela me ajuda, me ajuda, vocês cansados, ela quase nos terminou, gente, quase nos terminou, eu sabe, todo mundo já cansado, já passou uma hora, já passou, já passou de tempo, desculpa, mas eu quero terminar esse assunto, deixa nós terminar juntos, tá? Então, letra PÁ, então, vai ficar mesmo F, tudo bem? Agora, letra K, K aqui, na última linha, eu já falei para vocês, deixe ele seu alfabeto, pode usar mesmo K, quando vocês falam que é Mila, pode usar mesmo Q, quando vocês falam Raquel, pode usar mesmo C, mas qual C, gente? Quando vocês falam Carlos, quando vocês tem som de C, mesmo som de K, tudo bem? Vem, eu vou divulgar o próximo. LAM, vai ficar mesmo L, MIM, vai ficar mesmo M, NUN, vai ficar mesmo M, tudo bem? A gente falou que R, vai ficar mesmo S, de R no início de palavra, quando vocês falam Ronaldo, Roberto, tá? Ou pode usar, marcar que vocês querem mesmo H, que é confuso em português, mas H em inglês, mesmo quando fala em inglês, happy or health, tá? O A mesmo O, ou o IA mesmo E, ORI, tudo bem? Então, eu acredito que vocês, agora com isso folha, todos vocês conseguirem soliturar seus nomes com letras árabes, tudo bem? Com isso. O que precisa fazer, gente? Vocês precisam fazer comparação entre seus nomes, com letras que nós temos aqui, tanto para usar só essas letras azul, que nós temos aqui na tela, não usa letras vermelhas, tá? Só vocês vão conseguir soliturar seus nomes. De novo, gente, quando vocês vão tentarem para soliturar seus nomes, vocês vão soliturar de bem de com letras como pronúncia, não de bem de latino. Cuidado. Tudo bem? Então, sempre nós solituramos de bem de de como pronúncia de nomes. Vamos ter um exemplo sobre lição de casa, vamos ter um exemplo sobre lição de casa que eu quero amanhã. Vamos ter um exemplo, por exemplo, não sei, vamos escolher uma nome aqui. Veja, nós temos, eu acho, Fernão, Fernão, Fernando, nós temos Fernando, tá? Vamos ter nome de Fernando. Fernão, Fernando, Fernando, certo, tá? Deixa, nós temos nome brasileiro, mesmo nome Fernando. Então, eu quero agora, dependendo de informações que nós estudamos juntos, e ela me ajuda, como a gente vamos soliturar nome de Fernando? Tudo bem? Como a gente vamos, vocês querem um outro nome? Tá. Deixa nós com nome de Fernando, isso é só um exemplo, depois vai ficar sem os nomes, eles são de casa para amanhã. Só nós temos nome de Fernando, só que nós temos, então, primeira letra F, a gente falou, F vai ficar letra Fá, lembra aqui, quando nós vamos soliturar com letras árabes Fá, não vai ficar aqui de lado esquerdo, cuidar, gente, quando soliturar em árabe, vamos soliturar direita para a esquerda, nós na árabe escreve direita para a esquerda. sua primeira letra vai ficar aqui de lado direito, não vai ficar à esquerda, tá? Se eu for com o Fernando, vamos colocar em letra Fá, letra E, lembra, gente, nós na árabe não temos diferença de E ou I, vai ficar letra A aqui, segunda letra. Depois nós temos R dentro de palavra, a gente falou que R dentro de palavra, vamos usar isso R aqui em cima, Fernando, isso é letra Rá, depois nós temos letra N, N aqui, olha cá, vai ficar mesmo letra Nú, depois nós temos só de A, A vai ficar letra Aleph, N de novo, vai ficar Nú de novo, depois nós temos Fernando, nós temos letra D, D a gente fica com Dál, cuidado, não com Dál, letras vermelhas, a gente não vai usar com seus nomes, porque essas letras tem diferença de pronúncia, só vamos usar letra Dál, mesmo D, depois nós temos letra O, na final, lembra, gente, nós na árabe não temos diferença de O ou U, vamos usar letra O, tudo bem? de novo, gente, se vocês gostarem de aula, para ficar essas aulas útil para vocês, para todos nós, tá? Por favor, eu quero vocês, então, quem não tem de folha de alfabeto, tá? Pode fazer uma print screen, por favor, pode fazermos uma print screen, quando você baixar de folha de alfabeto na nossa site, já explicou que existe na área de aluno, pode fazer cadastro na área de aluno na site, pode baixar de música de alfabeto, fica muito útil para vocês, também de folha de alfabeto, pode vocês marcar de letras exatamente que nós fizemos aqui, por favor, quem quer, a Brenda, por favor, com a gente, faz print screen, print screen no seu celular, se viarem sua folha aqui, para vocês conseguirem fazer de sal de casa, seu sal de casa fica o seguinte, eu quero cada pessoa e vocês, por favor, na alguma folha, escreve seu nome com letras latinas, mesmo o Fernando aqui, depois, tenta para solitrar com letras árabes, exatamente, o que a gente fez aqui, usa letras azul, não usa letras vermelhas, depende de pronúncia, manda para a gente no Instagram, ou hoje vocês colocarem na Story, marca a gente sendo muito árabe, ou quem quer mandar no WhatsApp, não tem problema, para a gente corrigir amanhã, juntos, tá? Então, eu espero isso, a aula, fica útil para vocês, não esqueça, se vocês têm alguma dúvida, vou mandar também aqui na Tchad, professora, a mão com a gente para ajudar, então, eu espero de aula hoje, para vocês gostarem de aula hoje, fica útil para todo mundo de vocês, amanhã, se Deus quiser, vamos encontrar juntos nas mesmas horas, amanhã, o que nós vamos fazer? Amanhã, vamos trabalhar juntos de parte de escrita, tudo bem, amanhã, precisar de uma caderno, ou folha, com linhas, importante, com lápis, para a gente aprender como escrever de letras árabes na forma correta, a primeira coisa amanhã, vamos corrigir juntos, essas letras, seus nomes, tá? Quem já vai mandar para a gente, de sala de casa, depois vamos, gente, juntos, estudar prática juntos, fazemos uma aula de prática, como escrever em árabe com forma bonita, tá? Eu quero agradecer, gente, todos vocês, muito obrigado, para vocês ficarem com a gente, não se dava só uma hora, muito obrigado para vocês, eu espero vocês gostarem de aula, não esqueça de gente, para suportar a gente aqui no Instagram, quem gostou de aula, pode deixar sua opinião sobre a aula, se fica útil para vocês. Muito obrigado, gente, shukran em árabe, se vocês quiserem, até amanhã. Salam.